Será que todos eles agem assim? O que que é mesmo? Maxial e terminal. Maxial? Maxial, isso. Praça axial que é onde faz o alinhamento do carro. Em instantes aqui no Repórter Record. Não é só nas ruas que o motorista está desprotegido. Em oficinas legalizadas, trapaça semelhante. Eu vou soltar um pouco essa porca. Ela prende o conjunto mola amortecedor. Isso vai gerar um barulho na suspensão. Pra um cara desinformado, ele vai condenar uma série de peças dessa suspensão. Pra um cara mais informado que conhece, vai detectar com rapidez. E vai ver que é só uma porca que está solta, vai apertar e resolver o problema. Tá? Eu vi um... O meu carro está fazendo um mega barulhão. Eu acho que tem alguma coisa aqui na frente. Uma olhada pra você. Tá. Nesta oficina, na Zona Oeste de São Paulo, o mecânico olha, mexe, gira a roda, pede para dar uma voltinha no carro. E depois de 10 minutos, o diagnóstico. O que que é mesmo? Maxial e terminal. Maxial? Maxial. Isso. Braço axial, que é onde faz o alinhamento do carro. Tá. E essa é a parte de caixa de direção. Se você deixa, acaba estragando a caixa, né? Porque não pode ter só o bracinho da caixa. Tá bom? E as faixinhas de freio? Pra gastar, só isso. Quanto que fica pra eu trocar tudo isso? Os profissionais listam uma série de peças para troca e chegam ao valor do trabalho. 394 reais. Eu volto a te ligar, então. Obrigada, tá? E o absurdo só aumenta. Nesta outra oficina, da mesma rede, chegamos com o carro sem problema algum. Funcionando perfeitamente. Dissemos apenas ouvir um barulhinho. Qualquer depressão que eu passe, ele faz um barulho como se fosse alguma coisa solta. Aí eu fiquei preocupada. Vou dar uma voltinha com ele, se você não se incomoda. Tá. Tá? O procedimento foi parecido. Primeiro, o mecânico pediu para dar uma voltinha com o carro. E mesmo sem ouvir o tal ruído alegado pela produtora do Repórter Record, foi logo levantando hipóteses de falha na caixa de direção. Depois, o carro vai para o elevador. Os profissionais olham aqui, ali, mexem na roda e confirmam. Uma caixa de direção dessa vai ficar 1.300 de hidráulica. 1.300 reais? Outra indecânea, o carro, sairia 400 milímetros. Como ela é hidráulica, então tem... Jesus amado. Tem desconto? Dá para parcelar em seis vezes no cheque, no cartão. A produtora pede um orçamento por escrito. Minutos depois, o gerente volta com a conta na mão. Isso. Caixa de direção hidráulica, tá? 1.300 já colocado. Tá. Tá ok? Tem o telefone? Tá aqui, tá tudo aqui. Vira. Certo? Tá. Tudo aí. Esse de momento é o seu atrito, o que você está sentindo é esse. Se deixar a loja aqui aumentando, aumentando, já tem algo mais. Mas isso é algo mais, teria que estar se montando e investigar onde é que é. Tá. Mas de cara, já desde qualquer data, então. De programa para isso. Até que horas você fica aberto? Até as 10, até as 22. Tá, então eu vou até o meu trabalho, vou me agilizar, eu ligo aqui e trago o carro depois. Legal, menina. Tá? Tá bom, obrigada, viu? Qual é o seu nome? Dias depois, a equipe volta para conversar com José Carlos. Nós fomos em duas lojas, duas oficinas de vocês. E aí vocês colocaram, fizeram um orçamento de R$ 1.300 numa oficina. R$ 1.300? E o outro de R$ 1.300. É, R$ 1.300 foi o orçamento que o senhor passou. E o outro na mesma oficina da rede de R$ 400. Eu queria saber de vocês uma posição. Esse aqui não foi firmado pelo valor, porque esse carro, eu falei que precisaria desmontá-lo. Desmontá-lo. Isso aqui ficou o preço. Ela pediu o preço de uma caixa de direção. Tá com a folga aqui, ó. Nesse braço aqui, que é a caixa de direção. Aí quando você passa em algum mural, com a ventilação, não é, ela vibra dentro da caixa de direção. Ele tá te fazendo esse barulho. O que que tem que fazer? Mandar ou fazer essa mesma caixa, que é o mais aconselhado, ou trocar o outro. O gerente não se intimida com a câmera. Se defende, dizendo que não foi um orçamento que ele passou para a produtora do Repórter Record. Como que o senhor chegou nesse valor? Folga no alinhamento. Onde que ele contém uma folga no alinhamento. E vazamento. Falei pra ela, talvez quando eu chegue a desmontar o veículo, não seja a caixa. Seja o axial da caixa. Algo menor, de menor valor. Mas se é algo mais, você tem que estar desmontando e desistir onde é que é. Está. Mas de cara, já desde que qualquer caixa, então. E programa pra isso. Eu não considero então que isso foi um orçamento. É um preço, você pode passar aqui e pegar um preço normal, qualquer pessoa. No escapamento de um terminal. Em nota, o Repórter Record, a Rede Oficina Brasil, lamenta o que aconteceu. Informa que já tomou providências para corrigir os erros. Inclusive no treinamento de mecânicos e gerentes. A empresa observa ainda que cada um dos franqueados responde pela própria oficina e pela conduta de seus funcionários. Mas ressalva, não aprova a conduta adotada nas lojas mostradas pelo Repórter Record, por não retratarem o padrão da rede. Concertos de motores. Limpeza de peças. Tudo isso faz parte do dia a dia de Maurício nos últimos 20 anos. O mecânico já perdeu as contas de quantos motoristas em apuros ele salvou neste período. Maurício foi um dos profissionais testados pelo Repórter Record. Maurício abre o capô do carro e, na hora, descobre que o fio estava solto. Ele acha estranho, chega a pensar que alguém mexeu no carro para roubar a dona. Corre o risco de sair de novo? Não, não, não. Ele só vinha, enfiou a mão e desculpou. Enfiou a mão e desculpou. E você não ia conseguir ligar o carro, ia deixar o carro aí, a pessoa vinha e roubava depois. Nossa. O que eu fiz? Eu pluguei o conector, o carro pegou. Então, quer dizer, resolvido. Maurício não cobra pelo serviço. Custou alguma coisa? Tá certo? Obrigada, tá? O carro não tem defeito, era só o conector. Então, não tem por que eu cobrar nada. Apesar que, também, a oficina é tão perto. A gente saiu daqui, chegou ali, vou cobrar? Aí é sacanagem também. Maurício dá umas dicas para quem não quer cair no golpe do mecânico picareta. Ele diz para sempre ter a referência de um parente ou amigo para levar o carro para uma oficina. Nunca chegar com o possível diagnóstico do problema. Certo é não chegar dando dica. Ah, meu carro está com defeito, eu acho que é tal coisa. Você até chegou, dá o carro na mão no mecânico e deixa ele ver o defeito. Aí sim. Mas o mecânico confessa que muitos dos seus companheiros de trabalho ainda se aproveitam da velha guerra dos sexos. Se é homem, geralmente o mecânico fala, não, o cara manja, né? Mas mulher, não. Mulher tem mecânico que quer se aproveitar. O que é mesmo? Maxial e terminal. Maxial? Maxial, isso.